Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos puxar aqui, Natália. Natália, faz um request aí. Ah, tá, pediu aqui. Deixa eu aceitar aqui. Aí! E aí, Léo! E aí, Natália? Não sei por que eu já me sinto quase parte dessa família. Nem eu sei como que eu não me sinto quase uma funcionária de Léo Grupo, porque a gente conversa tanto, Mariana tá tão entrosada, eu falo tanto pras outras pessoas que parece que tá todo mundo junto. Parece que nós estamos, né? Eu sempre falo que vou encontrar com os aprovados, com as pessoas pra tomar um café, mas com essa família galinária aí, a gente vai fazer um churrascão. Exatamente. É, um evento, né? Galinária é assim. A gente... Um vai, e aí deu certo, a gente passa pra todos. Aqui sempre foi assim. Na minha família, tudo que envolve um, envolve todos. Tá todo mundo sendo muito junto. Pode ter que ir pro pessoal que não tá entendendo. É porque a gente aprovou também o caso do William e da Mariana, que é a irmã da Natália. Não, não é prima. É prima, desculpa. E temos aí agora o prazer de apresentar aqui o caso da Natália e temos já mais gente aí em andamento, hein? Se Deus quiser... E não é só família não, porque eu já indiquei, é quase uma prima minha, tá fazendo com vocês também, tem o primo da Mariana e assim vai. Porque na hora que um acerta, dá certo, a gente sente confiança, a primeira coisa que a gente faz é a indicação. Não tem jeito, porque a gente... E tá extraordinária aqui na nossa audiência, hein? Tá cheio de... Eu falei, basta um, tá no movimento, todos abraçam. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer que a minha família é tudo que eu tenho. O meu maior problema de morar fora é exatamente isso. Mas a gente leva todo mundo pra morar lá, pronto, resolvi. Isso, é o que eu tô fazendo. Recrutando. Conta um pouquinho pro pessoal aqui, um pouquinho da sua história, do seu perfil e como que foi a tua jornada rumo à aprovação, pras pessoas se identificarem um pouquinho com a tua história. Pois então, eu quando morava no Brasil, realmente, igual eu tava acompanhando a live da Joyce, a gente tava num patamar estagnado. E aí eu e meu marido decidimos, vamos morar fora. Eu quero morar fora porque nós temos três filhos. E daí, lá no Brasil, infelizmente, não tava sendo possível o que a gente gostaria de proporcionar pros nossos filhos. E então, a gente olhou outros lugares, como Canadá, Europa, porque a gente tem a cidadania italiana. E não sei por que, algum motivo, ah, não, eu quero os Estados Unidos. Por incrível que pareça, Léo, eu nunca tinha vindo aos Estados Unidos. Nem pra passear na Disney, nem em lugar nenhum. Mas aquilo me tocou, eu falei, eu vou pros Estados Unidos. E aí, a minha prima, uma das minhas primas, que eu tenho poucas, ela já tinha vindo há uns oito meses antes. Eu liguei pra ela e falei, e aí, como é que você foi? Olha, eu vim com visto de estudante e tal, porque o importante, na minha cabeça, Léo, era poder voltar ao Brasil e ir e vir quando eu quisesse. Isso era muito importante pra mim. E naquele momento, como eu nunca tinha vindo aos Estados Unidos, eu falei, eu não posso, eu não sei como vai ser a minha vida lá. Eu não sei a adaptação dos meus filhos. Eu tô fazendo uma mudança muito drástica. Então, o visto de estudante, a priori, ele foi o que me atendeu. Eu falei, eu vou aplicar pro estudante. Eu mesmo fiz o processo que é bem simples, mas fui naquela expectativa, assim, vou ver o que vai acontecer lá nos Estados Unidos e daí vou estudar as próximas possibilidades. Bom, e aí eu fiz. Em três meses, eu juntei tudo, juntei minha família, juntei meu dinheiro, vendi tudo que eu tinha nos Estados do Brasil e vim embora. E aí, fiquei nessa. Entrei pra escola, comecei a estudar. E, assim, realmente funcionou num primeiro momento. Mas, assim, eu já dou meu depoimento pra todas as pessoas que pensam em fazer o mesmo caminho que eu. Foi maçante. Acabou comigo a escola, porque a gente tem uma obrigação de estudar. Eu nem lembro mais, porque eu acho que o meu cérebro deletou. Mas a gente se esquece, né, Natália, que o visto de estudante é pra estudar, né? Exato. Não é de um prazo. As pessoas se esquecem, mas tem que frequentar a aula. Exato. Não, a gente mata a aula. Ah, só depois que já conseguiu o visto, a gente... Gente, não pode faltar. Não pode chegar atrasado. É uma ameaça atrasar a outra. Você recebe o e-mail lá do responsável da imigração, que tem parceria com a imigração, tem uma pessoa na escola. O oficial responsável da escola, o TSO. Exato. E, assim, não pode atrasar, não pode faltar. Então, assim, aquilo ali, eu com três filhos, uma nova vida, sozinha. Quer dizer, sozinha não. Eu e meu marido, porque eu sempre tive uma rede de apoio muito grande na minha casa, no Brasil. E aí, eu tava ali naquele lugar, que eu tinha que estudar mais de cinco horas de noite, porque meus filhos estudavam durante o dia, eu tinha que buscar, levar. Então, eu não tinha essa flexibilidade. E eu falei, parei e falei, cara, eu tenho que mudar isso. Assim, eu não consigo viver. E aí, foi aquele negócio. Procurei um primeiro escritório de advocacia. Eles me falaram que o meu processo ficaria... Ah, me deram 110% de chance. Eu fiquei toda animada. Mas, na hora do valor, me falaram, ah, em torno de 80 mil dólares. Falei, caraca, nunca. Eu jamais vou fazer esse processo. Aí, aquilo ali me tirou o rumo. Porque eu falei, como assim? Eu vou participar, eu vou fazer um processo de 80 mil dólares. Não tinha cabimento. Naquele momento, não tinha cabimento. Porque eu tinha mudado a minha vida toda. Quando você põe os pés em solo americano, é totalmente diferente. Você vem com uma ideia que a sua prima viveu, é uma coisa. A sua vida é completamente diferente. E outra, tem muitas coisas que a gente só sabe quando está aqui. Não adianta o grupinho do WhatsApp te contar, o youtuber falar. Porque, infelizmente, cada um tem a sua vida própria. Tem o quão que quer viver. Eu, a minha prioridade sempre foi os meus filhos. Eu estou aqui para dar a condição dos meus filhos viverem bem. Ter uma nova língua, a segurança, a alta qualidade de estudos. Então, assim, esse era o meu foco. Então, independente do que eu precisasse fazer, eu vou fazer. Eu continuo fazendo até que eles ganhem rumo sozinhos. Então, aí foi isso. Já me desanimei no primeiro momento, porque eu falei, cara, 80 mil dólares não tem cabimento. E era assim, a vista... Não, você podia dar 50% até montarem o processo. Para dar a entrada, você tinha que estar quitado. Falei, caraca, não tem condição. Eu até tentei e me propus, né? Eu deixei uma empresa aí no Brasil. E eu falei, cara, vou fazer um empréstimo, porque eu queria sair da escola. Eu precisava sair da escola. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar quem vem com o visto de estudante. Pior ainda é quem aplica aqui mudança de status, porque eu ainda era livre. Eu podia ir para o Brasil. Eu fui algumas vezes. A minha família veio sem problema. Que o povo fica... Ah, eu estou, assim, meio fora de status. Não é que fora de status, mas estou... Quando você muda de status, né? Você não tem o visto de estudante. Você tem o status de estudante. Isso é bem diferente aqui. Eu acho que isso aí é parte para você explicar às pessoas que essa é uma dúvida que tem muito recorrente. Então, assim, eu precisava sair da escola. E aí, uma segunda assessoria, que cobrava muito barato, que aí eu vivi o mais e o menos. Fugir dos excessos. Exato. Eu vivi os dois excessos até encontrar vocês. Porque aí eu fui no mais barato. Aí, aquele negócio... Ah, não. Vamos fazer. Aí eu pensei. Falei, ah, eu acho que eu vou fazer, porque eu tenho um problema sério que Wagner, Valesca, doutora Ana, vão entender que é a minha ansiedade. Que eu que... Quando eu quero... Ah, me sai da frente. Qual que tiver na frente, eu vou passar. E aí, eu falei com esses advogados, aí vão fechar. Quando eu comecei a conversar, aí começaram. Ah, não. Mas essa parte, você, administrativa, é você que toma conta. Ah, você que tem que traduzir os documentos. Aí fica essa taxa de não sei quanto para fazer aquilo. Ah, se você quiser aquilo ali, mais tanto. Eu falei, vai chegar nos 80 mil dólares. Eu não vou. Aí vai ficar do mesmo jeito. Enfim, Léo. Aí eu desanimei. Dei realmente uma desanimada. Vou ser muito sincera. Cheguei a conversar com o meu marido. Falei, olha, vamos viver o que tem para viver aqui. E uma hora, Deus vai abrir as portas. E foi quando Mariana começou a procurar. E eu tinha dado aquela desanimada. E Mariana me ligou e falou assim, Ah, Nath, eu vou fechar. Eles foram assim. Aí, o que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre vocês. Acompanhar no Instagram. Ver as perspectivas. O que eu estava ali dentro do meu propósito. O que eu conseguiria encaixar na minha vida. Porque é muito específico as coisas. Eu sabia que eu talvez teria uma alta chance de aprovação. Mas não era só isso. Eu precisava de alguém que elaborasse da melhor forma para mim. E que isso, principalmente, encaixasse no meu quadro financeiro. Mariana e William estão aqui vibrando aqui nos comentários. Mariana e William. Exato. Porque eles foram assim. Foram quem me ligou. Me chamou de novo. E falou assim, Não, você não pode ficar mais nessa coisa. Vamos conseguir. E aí, eles iniciaram. E aí, foi quando eu conheci o Clésio. Clésio, na época, no primeiro momento. Eu sou tão ansiosa Que eu queria uma consultoria com você Aí no conversar com ele Falei, Clécio, qual é a próxima? Aí ele falou assim Ah, não, doutor Leonardo só tal dia Eu falei, não, eu quero amanhã Eu quero amanhã porque eu decidi Tá decidido Aí, claro, ele me sugeriu A doutora Ana que eu for um amor Me esclareceu todas as dúvidas Já tinha Eu já tinha um pouco de embasamento Porque eu já tinha conversado com outros advogados Eu tinha lido muito, muito, muito No site da imigração Eu já tinha estudado muito É aquele negócio A minha ansiedade me leva num lugar Que às vezes É claro que a gente precisa de ajuda A gente tem que ter um escritório de advocacia Mas até pra você não ser Igual Eu poderia ter se passado pra trás Com esses outros escritórios Eu estudei aquilo Eu li muito sobre Então assim Quando eu me conectei com a doutora Ana Eu entendi aquilo Eu falei, é aquilo Ela tá me falando o que eu li Ela não tá me vendendo uma coisa Irreal E eu não tô comprando green card Porque ali, 80 mil dólares Sinceramente, eu tava comprando Ele tava me vendendo um green card Eu não sei se Nem se iria ser aprovado Então assim, aí Me conectei com ela Foi assim Bem esclarecedor Eu já tinha o meu processo Bem trabalhado Bem desenvolvido Comigo mesmo O que eu precisaria Por esse meu estudo No site da imigração Tudo que eu pude recolher Eu volto a falar Sobre as cartas Que a Joyce falou Eu achei que Exatamente sobre não fechar as portas Você tem que voltar 10, 15 anos atrás Da sua vida profissional E talvez você fale assim Gente, aquela pessoa Que foi tão parceiro meu No trabalho Você conectar com essas pessoas E o ótimo ainda É lembrar da sua jornada Sabe, Léo? Eu fiquei assim Orgulhosa de mim mesmo Eu falava pra Valesca Nossa, Valesca Eu não me sentia Eu não me sentia Tão boa nisso Que eu sou Porque acaba que a vida Vai te atropelando Esse momento é muito emocionante Pra gente também Muito Quando a gente apresenta O trabalho pronto Pra envio Pra imigração Porque Cria-se uma biografia Mesmo Exato Exato E Nossa É realmente Um fichário Com quase mil páginas De cartas de recomendação De diplomas De pesquisa Então É um orgulho Muito grande Pra gente Transformar Toda a tua história profissional Matéria-prima Que você nos dá Naquele documento Eu tenho muito orgulho Desse trabalho É E é muito maravilhoso Pra gente A gente se sente Acolhido Com cuidado Pra vocês Terem a paciência Eu não tenho palavras Pra agradecer Todos O Wagner O Clésio A doutora Ana Valer Vai ficar agora Samara O doutor Guto Caraca Sim Porque infelizmente No fritar dos ovos Eu dei entrada No meio De uma pandemia E aquilo Era um processo A princípio A minha primeira etapa Era sair da escola E já foi naquele primeiro Na hora que eu Mandei meus documentos A gente elaborou o processo Agora vamos esperar Nouros Pra poder sair da escola E a gente sabe Que tá tudo Aquém de nós Depende muito É só da integração E o SES Praticamente parou Parou Exatamente Começou os prazos De dez meses Oito meses E aquilo Eu falei assim Minha nossa senhora Na minha vez Na minha vez Eu vou testar Minha ansiedade Mais uma vez Mas assim Foi muito melhor Do que eu esperado Porque eu realmente Saí da escola O Guto me deu A maior segurança Eu tive muita segurança Com vocês Nesse ponto Porque o disse Não me disse É muito grande aqui Principalmente Quando você tá Aqui em solo americano Porque você convive Com a realidade Um pouco mais direta Ah não Você não pode sair da escola A própria escola Te dá um feedback Não verídico Não real Porque eles querem Te manter na escola Então Eu liguei pra escola E falei Olha Eu já aprovei Pra um outro visto Ah não Mas você tem que ter Um green card Falei Cara Como assim O green card Tem uma perspectiva Atual De ser aprovado Daqui 24 meses Isso se não piorar Mais e mais ainda Então eu não vou Ficar 24 meses Estudando inglês Sendo que eu tô aguardando Aí liguei pro Guto Na hora Que é isso Que assim Faz a diferença Pra gente que é cliente Faz a diferença Esse contato direto Que a gente pode ter E aí eu liguei pro Guto Falei Guto Como assim Ela tá me falando Que eu não posso sair O Guto Não tem essa Você já tem Um documento Que comprova Que o seu status Tá em andamento Em análise Então você não preocupa E aí foi assim Eu falei Olha Eu não quero saber Eu já quero sair Da escola E daí pra frente Eu assumo os riscos Fizeram até assinar Uma cartinha Que eu precisava Assumir os riscos Ali pra frente Não querem perder Os alunos Obviamente Então Exato Mas o pessoal Tá perguntando aqui Natália Tua profissão E Quanto tempo Até A gente ter dado Entrada Até a aprovação Sim Eu sou formada Em engenharia de produção A minha aprovação Demorou Oito ou nove meses Mais ou menos Né, Léo? Eu não tenho A gente fez uma RFA No teu caso, Natália Não, né? Não, nenhuma Zero 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 É nenhuma Nenhuma Eu assim Aquele negócio Eu tava ansiosa O green card Eu estava assim Esquecida Falei Essa Eu não vou nem Nem ficar Na 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 Ansiedade Eu quero o meu combo card Primeiro Que eu vou resolver Esse parte dos meus problemas E ali Eu fui abençoada Com a aprovação Eu nem acreditei Eu mandei mensagem Pro Guto Nove horas da noite Aqui nos Estados Unidos Eu falei Nem E é legal, Natália Porque realmente Isso acontece O Guto Quando você ligou O Guto me liga E eu tava também A gente começa a vibrar Junto E todo mundo Sai ligando Pra todo mundo Eu não aguentei Essa aprovação É muito legal É muito maravilhoso É uma sensação Assim, incrível Eu que vi o da Mariana E do William Primeiro Porque eu tenho Um aplicativo Pra seguir Liguei pra elas Na hora E aquilo Eu já tinha vivido A sensação De como seria A aprovação Quando eu vi o meu Eu juro Parecia que eu tinha Ganhado no Powerball Eu acertei Os seis números Do Powerball E falei Cara, é isso E a gente Naquela De conferir o número Será que é meu número mesmo? Será que é mesmo? Não, eu vou esperar O Guto me avisar Eu vou esperar A Noro chegar Na hora que o Guto E a Samara Me avisaram Eu falei Ai, é de verdade Tá acontecendo Muito legal Muito bom Não vou segurar Por muito mais tempo Não A gente também Já tá Pra quase Uma hora e meia De live Isso Avisando aqui O pessoal Quem não pegou O início da live A gente vai Na live por 24 horas Aí no nosso Pessoal que não teve Disfonibilidade E como a gente Como a gente acha A gente sempre termina Esse nosso bate-papo Pedir um conselho seu Pra quem tá Aí na situação Deu um sonho de ano Tá em dúvida O que você aconselharia Aí Do que você Ficou baseado No que você viveu O que você faria De novo O que você não faria Conta um pouquinho E dá esse conselho Aí pro pessoal Por favor Então Primeiramente Eu queria agradecer A vocês todos A equipe inteira Da Leon Group Que me recebeu Com muito carinho Tiveram muita paciência Comigo Esclareceram Todas as minhas dúvidas Sempre de prontidão Isso foi muito Importante pra mim Eu quero dar Esse feedback Como cliente Primeiramente Porque Aqui Se vende muito Mas se faz Muito pouco Entre a comunidade Brasileira O meu conselho É Sempre Sonhe E tirem O sonho do papel Eu fui muito Fiquei muitas vezes Desanimada Por outras pessoas Ah Não adianta Isso não vai mudar Nada Não sei o que Mas Eu tinha convicção Que Era só Vindo E Que eu ia Entender E foi E foi o que Eu fiz Então Tire o sonho Do papel Esteja bem Assessorado Porque Eu não Faria Novamente Vir com Um visto De estudante Porque É maçante A escola Não é Como a gente Pensa Como brasileiro Entre aspas Ah É o jeitinho Ah A gente faz o visto E não precisa ir à escola E aí A gente vai vivendo Não é Aqui É real Aqui tem regras As regras Têm que ser cumpridas E se você não cumprir as regras Você está Eles Sem 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 piedade Eles cancelam o seu visto E aí você tem Se você tem um problema Mas Nunca Vim Ilegalmente É Assim Eu sei que tem Centenas de De vidas Né Que Eu não vou entrar nesse mérito Cada um vem da forma que pode Mas eu Escolhi E fui muito bem Assessorada Por vocês Para vir E manter Legalmente aqui E dar essa oportunidade Para os meus filhos Então Esse é o meu propósito É Manter Dar uma qualidade de vida Para os meus filhos Os Estados Unidos É um país Que a gente pode Construir isso Eu sei que no Brasil Não está muito fácil Meus familiares Estão todos aí É Mas Pesquisem Marquem uma assessoria Com a Leon Grupo Porque eles vão abrir os caminhos Existem Não é o EB2 NW É o único Visto Não é o EB Tem milhares Milhares Vocês também Podem ter Autonomia De entrar no site Da imigração E pesquisar Então assim Uma assessoria É muito importante Porque vai te abrir portas E é com eles Que vocês Vão trilhar O caminho de vocês E vão realizar o sonho Como eu estou realizando o meu Então é isso É Sempre Estudar O que vocês querem E correr atrás dos sonhos Porque só assim Que vai seguir em frente E tudo vai ser realizado É escorrer na traça Com pessoas que vão sempre poder te ajudar Legal Natália Te agradeço as palavras Eu te agradeço Só tenho também a fazer das minhas palavras As suas Das suas As minhas no caso E dizer para o pessoal Que é realmente isso Não desistam dos seus sonhos Vocês estão vendo De histórias reais Que a gente tem trazido aqui São gente da gente A ideia é essa Exato Gente como a gente A Leon Group É feita de gente como a gente Os nossos clientes São gente como a gente E não existe Lenda Não existe Essa Só marketing Esses mitos Que são criados Em relação à imigração Não pessoal É tudo Baseado em histórias reais É possível sim Como a Natália falou São mais de 187 Tipos de visto Não existe visto fácil Existe visto mais adequado Ao seu perfil Exato Quando a gente faz ali Diz sobre a importância Da consultoria inicial A Natália talvez Se lá atrás Tivesse feito Uma consultoria inicial Ela tinha economizado Esse dinheiro todo Que ela gastou Como estudante Ela teria feito Exato E já vai para os Estados Unidos Direto como residente No caso A Mariana Então Eu sempre digo Que dois anos Como visto de estudante Você já pagou Um valor De um EV2 Sem dúvida Até porque Só um parêntese Não é só a mensalidade A gente precisa Aplicar Para ter o I20 Até esqueci o número Léo Eu deletei Até o visto de estudante Porque eu não Natália Você não pode ter renda Como estudante Nos Estados Unidos Não pode Para alugar um local Mais ou menos Na Flórida Por exemplo Você vai gastar 1.800 dólares Se você multiplica Isso por 5 Você está gastando Um hotel De 9 mil reais 9 mil É Quem mora assim No Brasil Eu ficava Quando eu cheguei aqui Eu fazia essas conversões Eu falava assim Gente Eu seria Assim Eu teria uma vida De madame No Brasil Um lugar Que eu moro E que eu pago 9 mil Sem contar A escola Que era em torno De 700 dólares Por 4 semanas Que é bom lembrar Que não é por mês São 4 semanas Então tinha mês Que a gente pagava Duas vezes No mesmo mês A gente tinha Dois pagamentos E assim Então É para quem Realmente Quer usufruir Do benefício Exato Ela vai cursar Não é para ganhar tempo Pelo contrário Visto de estudante Para quem não tem O objetivo De ter aquele diploma Ou de fazer um mestrado Não vale Se for para ganhar tempo Você está perdendo Tempo e dinheiro Está perdendo tempo e dinheiro Exatamente E outra coisa Que eu não sabia Não tinha conhecimento nenhum É que existia A forma de migrar Com o processo consular Então assim Essas lives Esse entrosamento Que vocês têm Com pessoas comuns Comuns não Mas gente Que tem interesse De fazer Essa imigração Esclareceu Que você pode Aguardar no Brasil Para mim Na minha época 4 anos A gente tem Natália Também Isso é muito importante A pessoa se planejar Antes Tem muita gente Depois vai procurar Um especialista Exato É No meu caso Foi mais ou menos isso Mas eu tinha Na cabeça Que A primeira coisa Que eu ia fazer Era procurar O especialista Eu fiz Inclusive Fez parte Da minha história Não Abriu portas E abriu questionamentos Em mim Do que eu deveria fazer Como eu trilharia Até chegar em vocês Então assim Muitas pessoas Devem ver Ouvir a minha história Que estão aqui E falam assim Ah Eu não vou fazer mais Eu estou há Cinco anos Mudando de escola Em escola Porque eu não tenho Perspectiva Eu acho que meu caso Não vai ser aprovado Aí quando eu falava Que era formado Em engenharia Ah Engenharia Eles estão dando Não é assim Entendeu A gente tem essa dúvida É uma grana Que a gente investe Então não é qualquer um Que pode fazer Seu processo Tem que ser Pessoas capacitadas E que entendam Daquilo Não é Não é o de 80 mil dólares E nem o de 6 mil dólares Que vai te levar No sucesso Então assim O visto de estudante É igual Como você mesmo disse É para quem quer estudar Quem precisa estudar Quer se formar Nos Estados Unidos Se você vier Dessa forma Achando que vai dar Um jeitinho E aqui resolve Eu por experiência própria Sou dizendo Perda de tempo E de dinheiro Porque se eu tivesse Esse conhecimento Há quatro anos atrás Eu já tinha meu green card E não estava passando Nem pela ansiedade Pandemia Ter documento Não ter Já estava livre Porque o que me falta aqui É meu documento Chegar para ser livre Se poder viajar Vem minha família Faça um recorte Desse depoimento Da Natália Que isso é de utilidade Pública Pública E a vivência Na pele Foi muito difícil Eu falo Com todas as letras Não façam isso Se vier para estudar Venha para quem quer O diploma E usar aquilo Como a utilidade mesmo O visto de estudante Você ser um estudante Não o meio do caminho Porque isso não vai resolver O seu problema Vai te dar mais problemas Legal Natália Muito obrigado Queria te agradecer De coração mesmo Obrigada Está radiante aqui Com a tua aprovação Eu também A galera está gritando E todo mundo Que você citou aí Eu repasso os elogios Não só as pessoas Sim, por favor As pessoas também Da nossa equipe E para mim É sempre um orgulho Ter convidados aqui Aprovados Com a tua história Que são histórias reais Você mostrou Histórias de alto e baixo Histórias de assuntos Que você se arrepende Não faria de novo E é isso A imigração para os Estados Unidos Não é um caminho Só de flor Tem alto e baixo Não vai errar Mas tente É o que eu falo Para todo mundo Que vê o depoimento de vocês Falar conosco E aprender com os acertos Deles também Então usem a história deles Para inspirá-los Para que sirva de exemplo E que vocês Traçam a história de vocês E também Sempre dou esse conselho Não se baseiem Não queiram Ficar a história Da Natália Na história Porque cada um tem um perfil Cada um tem uma nuança Diferente de vida Então talvez O caminho que a Natália Trimou Não seja o mesmo Apesar de você ter Um perfil parecido com o dela Não se baseiem Na história do seu vizinho Do seu amigo Do seu primo Nem para o bem Nem para o mal Não é porque o seu primo Foi aprovado Que você também vai ser Nem porque ele foi aprovado Que você também vai ser Tá? Então Natália Boa noite Fica com Deus Daqui a pouquinho Boa noite Com Deus também Obrigada Vamos fazer o evento Da família galinária Aquele churrascão Porque vai ter mais gente Aprovada Quando eu chegar aí Para comemorar com vocês Isso Tem que vir para a Saraçota Para a gente fazer na praia ainda Combinado Fechado Fechado Boa noite Eu vou pedir do pessoal E vou te liberar aí Obrigado aí Pela tua disponibilidade Já são quase nove horas Obrigada a você Lembra com Deus Um beijão para todos aí Um beijo Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau